Começar pra baixo. 1, 2, 3. Pegou isso aí? Primeira coisa, pega isso. Faça isso várias vezes sem adiantar o vídeo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pegou isso? Vamos lá. 4, 5. Então, vai ser 4, 5, vai ser pra baixo. 1 pra baixo, 2 pra baixo, 3 pra cima, 4 pra baixo, 5 pra baixo. Então, serão 5 etapas. Vamos mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Fez isso aí? Conseguiu fazer com segurança? Você vai dar continuidade ao ritmo desse corinho de fogo. A continuidade vai ser 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Qual é o momento que você sai desse 2, 3, 4, 5? Quando eu mudo de um acorde pro outro. Então, vamos aplicar agora isso com o acorde Dó. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Começando. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3. Aí, o 2, 3, eu parei porque eu vou mudar pro Ré menor. Quando eu mudo pro Ré menor, eu tô começando o novo acorde, eu começo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. No Ré menor, eu mudei pro Sol com sétima. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Sol com sétima, eu voltei pro Dó. Mas como que a gente vai usar esse exercício aplicando no ritmo junto com a música? Porque é rápido. Então, primeira coisa eu faço passo a passo devagar pra eu pegar, formando o acorde. Pra depois eu fazer rápido. 1, 2, 3, 2 pra baixo e 1 pra cima. Essa, a terceira batida que é pra cima, ela já é conectada com a segunda. Então, você vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Calma, faz isso várias vezes. 1, 2, 3. Agora, vai dar 4, 5, que é pra baixo. 4, 5. Primeira coisa, você faz essa melodia cantando. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Aí vai acelerando, ainda no Dó. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer que nem aquelas receitas, né? Que a gente passa. Ó, como que você vai saber o ponto do doce? Quando você estiver desprendendo o doce no fundo da panela. E quando você pegar aquele doce e colocar assim na colher. Encher a colher com aquela massa do doce. Ainda com o fogo ligado. Pra ver se vai cair, não vai cair. Então, quando você vê que você não está conseguindo mais contar. É o momento que você já pegou o ritmo. Como que você vai fazer isso? Você começou contando primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. Você ainda está contando, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tá acelerando. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Pegou isso aí. Está quase que impossível de você contar. Verbalizando o que eu estou falando. Então, você já conseguiu pegar o ritmo. Para eu começar a cantar a música, o certo é eu estar em uma velocidade bem rápida. Mas eu vou tentar fazer devagar aqui, porque esse vídeo é didático. Então, é para você aprender a executar esse ritmo. Então, vamos tentar fazer devagar. Carro de... Carro de... Ó, já começa aqui. Fogo. Carro de fogo, neste lugar, o varão de guerra, para a guerra. Carro de fogo, neste lugar, o varão de guerra, para a guerra. Carro de fogo, neste lugar, o varão de guerra, para a guerra. Carro de fogo, neste lugar, o varão de guerra, para o varão de guerra. Fogo agora. Tagro de fogo. ok então vamos mostrar e como aplicar esse ritmo de corinho de fogo mas antes da gente entrar na aula já quero pedir pra você se inscrever no nosso canal curtir o nosso vídeo comenta compartilha porque são procedimentos de apoio ao nosso trabalho desembarque o vá parei aqui ó é importante você conseguir entender essas etapas das pausas aqui na mão direita antes de você ir para o próximo acorde então essa parte aqui também não pode ter falha tem que ter o entendimento ó desembarque o vaso jesus enche de ó parei aqui ó enche de parei é menor azeite neste dia ó parei aqui novamente a azeite neste dia voltei por dó então o mais urgente e importante dessa aula você conseguir aprender o exercício do da base do ritmo porque depois que você consegue pegar você vai conseguir ampliar isso aí para as próximas aulas as próximas etapas aí você pode cantar esse louvor desembarque o vaso pode cantar carro de fogo só que a rua de fogo ele muda rápido ele não demora muito no acorde ó carro de ó de fogo já taca pra sol neste lugar é nessa aula que eu estou mostrando só com os três acordes mas você pode se você sabe fazer o lá menor você pode dar a caída nessa canção também pular menor então a primeira coisa é aprender o ritmo gente eu espero que vocês tenham gostado do meu cabelo eu não soltei eu já lavei ele passei creme fiz aqui um penteado maluco eu vou mostrar para vocês ai por isso que eu estou nesse foco que não está aparecendo muito a parte de cima da minha testa espero que vocês tenham gostado aí da aula não deixa de antes de sair do vídeo colocar um comentário curtir compartilhar se inscrever e ativar o sininho para as próximas publicações você ser notificado fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau tchau